Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice. Eu convido você a estar conhecendo aqui o meu canal. Se você gosta de DIYs, tem vários DIYs pra vocês. Vocês me pediram há muito tempo essa vovózinha agulheira que tem aí, gente, na internet. Ela é uma gracinha, né? Ela é muito fofinha. E eu confesso pra vocês que eu fui lá, gente, procurei o molde dessa bonequinha. Eu não encontrei o molde dessa bonequinha, tá? Então, eu mesmo desenhei ela e projetei ela pra trazer aqui pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês, aos poucos, ensinando vocês, porque a gente consegue reproduzir qualquer trabalho da internet, tá? A gente não precisa ficar muito dependente de molde, porque com o jeitinho, com o tempo, com a prática, a gente consegue fazer quase perfeito, quase igualzinho o que a gente tá vendo lá só pela foto, tá bom? Vou passar aqui pra vocês o passo a passo dela, tá? O molde, então, dela vai tá aí embaixo no vídeo. Só que tem uma dica aqui, gente. Antes de você começar a fazer ela, eu vou mostrar pra vocês, tá? Que isso daqui você não vai ver na internet. Gente, só aqui no canal, eu falo tintim por tintim, o que que dá certo, o que que dá errado, pra vocês não correr risco aí. Ela precisa ser uma peça que ela vai ficar estabilizada, que você vai colocar ela e ela não vai tombar. Vocês vêem que ela conseguiu ficar até de pé bem sozinha, né? O que ajuda ela, gente, aqui, é o apoio do guarda-chuva, porque sem o guarda-chuva, ela cai. E ela é uma peça, gente, ó, ela fica de pé, mas vocês vêem que se eu encostar nela, ela cai. Vocês estão vendo, ó, ó, ela já cai, tá? Se eu quiser que ela fique de pé pra tirar uma foto, ela vai ficar. Mas ela não é uma peça útil pra você usar ela mesmo com o agulheiro, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, se vocês não conhecem, a gente coloca a agulhinha no bumbum da vovó, né? Que é esse o sucesso aqui, ó, é colocar a agulhinha na bundinha da vovó. Eu vou falar duas coisas pra vocês. Antes de você começar a fazer essa peça aqui, é, você pode colocar aqui dentro um saquinho, gente, com um pouquinho de areia, com um pouquinho de, de pedrinhas mesmo, bem fechadinho, tá? Pra ficar aqui embaixo e dar um pezinho nela. Creio que não precisa muito, só um pouquinho pra ela conseguir ficar de pé. Como eu já tô com essa peça aqui pronta, e eu só fui descobrir isso depois que ela já estava pronta, então a minha opção é pegar uma plaquinha de acrílico, tá? É super útil você ter essas plaquinhas de acrílico, gente, porque quebra um galho essas plaquinhas de acrílico, pra gente conseguir deixar as coisas de pé, e elas ficam bonitinhas porque elas são transparentes, né? Então a gente só passa a cola quente aqui, ó, e eu vou colar aqui. Gente, eu vou fazer o teste aqui com vocês, tá? Se der errado, vocês façam com a pedrinha mesmo, tá? Ó, ficou bem delicadinho, não dá nem pra ver, ó, que ela tá com a plaquinha aqui embaixo, vocês estão vendo, ó? Bom, vamos fazer o teste, então. Vou tirar aqui as agulhas, gente. Vamos ver se ela vai tombar com a plaquinha, né? Bom, mas na via das dúvidas, eu colocaria um pouquinho de pedrinha aqui dentro dela, pra ela poder ficar mais estabilizada. Bom, então é isso, gente. A ideia do vídeo foi essa. Fiquem aí com o passo a passo, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui na explicação do molde. Vocês vão ter na cabeça, tá? É um círculo mesmo, você pode começar a casear, gente, da onde você quiser. Tá? Deixando um espacinho, e aí você vai encher com a fibra siliconada e fechar. E aí a gente vai reservar. Aqui pro cabelinho, nós temos, então, o molde aqui, é o mesmo daqui da cabeça, gente, tá? É o mesmo círculo que a gente vai acabar colocando aqui assim, aqui atrás, mas aí a gente vai cortar a parte da frente, né? E vamos casear aqui assim, ó, em volta, tá? E reservar aqui também. Pro coque da cabeça, também é o círculo do tamanho aqui, gente, da cabeça. Esse aqui vai ser o coque, aonde a gente vai estar alinhavando e puxando e enchendo com a fibra, fazendo aquele fuchico cheinho, tá? Aquela bolinha gordinha que vai ser o coque dela. Super simples de fazer. Pros bracinhos aqui, ó, a gente corta, então, né? Na cor da pele da boneca que você vai querer fazer a sua vovó. E aqui também tem a manguinha do vestido. A gente vai colocar, assim, a manguinha da blusa. E o que que eu vou fazer? Ó, eu vou casear aqui, dando a volta no bracinho aqui, com a linha vermelha, no caso, que é a minha vovó tá com a roupa vermelha, né? E escondendo aqui, ó, o feltro cor da pele. Ele não pode aparecer, tá? Ele tem sempre que tá um pouquinho menor. E aí, com a linha da pele da boneca aqui, no caso, a gente vai começar a casear, pegando bem aqui, ó, já dando um pontinho na parte vermelha. A gente vem, caseia um pouquinho aqui. Aí, você vai encher todo esse bracinho. Continua aqui com a cor da pele, fecha, dá uns pontinhos aqui. Porque a gente vai colocar um detalhe aqui na manga também, então, não tem problema, tá? Pro corpinho, eu vou vir caseando daqui de cima, ó. Vou chegar aqui embaixo. Cheguei aqui embaixo, nós vamos ter essa parte aqui de baixo do vestido, né? Gente, eu peguei aqui, ó, um pedaço de uma capa de caderno, né, de capa dura. E eu vou colar aqui esse papelão aqui, tá? Feito isso, o que que nós temos que fazer, ó? Aqui já vai tá caseado. Aí, a gente vai colocar essa pontinha com essa pontinha aqui, tá? E vamos vindo, ó, caseando, fechando aqui. Depois, a gente vem, caseia aqui, ó, e vai fechar aqui, tá? Feito isso, já fechado aqui na parte de baixo, vocês vão ver que vai sobrar só aqui o lado aberto. E aí, é só você vir aqui, ó, fecha e vai caseando aqui, gente, ó. Vai vindo aqui, ó, pra bundinha dela, vai fechando aqui, ó, dando toda essa volta, tá? Até chegar no pescoço de novo. E depois, a gente vai encher por aqui pelo pescoço. E aí, você fecha aqui. Eu já vou voltar com essas partes aqui, todas prontinhas, pra gente começar a montagem da vovó. Eu já vou voltar com essa pontinha aqui, ó. E aí, você vai voltar com essa pontinha aqui, ó. E aí, você vai voltar com essa pontinha aqui, ó. Bom, pra gente fazer o narizinho da vovó, a gente usei esse círculo aqui, ó. Na parte de cima da linha. Coloquei, risquei. Ó, deixa eu já aproveitar e medir aqui pra vocês, né, direitinho. Tem três centímetros. Agora, aqui é só a gente vai alinhavando. Bom, gente, como o círculo do nariz é pequeno, eu vou pegar uma bolinha. Pode ser qualquer bolinha que você tiver aí. Pode ser qualquer bolinha que você tiver aí. E eu vou colocar aqui, ó. E fechar. Pronto, ó. Pronto, ó. Ficou assim a bolinha. Agora, vamos começar a montar a cabeça dela. A gente vai puxando assim e vai ajeitando. Na hora que já tiver do seu agrado aqui, ó. Vamos passar cola quente aqui embaixo. Feito isso, gente, ó. Vamos colar o narizinho. Agora, já com a linha preta, a gente levanta o cabelinho aqui atrás, ó. E vamos colocar o olhinho. Agora, vamos fazer o óculos da vovó. Vou pegar aqui um arame dourado, gente. Eu fiz a marcação aqui, ó, de um círculo. Agora, eu vou vir aqui, ó, e fazer a marcação do outro lado. Olha, gente, vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Pra você sempre comprar os arames um pouquinho mais grosso, pra ficar mais fácil de manusear. Como esse aqui é muito fininho, ele entorta muito e fica bem feio o óculos, tá bom? Aí, eu tive a ideia aqui, ó. Peguei esse tubo de cola e fui colocando aqui, gente. Até eu... Aí, eu fui apertando aqui assim, ó, pra dar o formato do círculo. Porque ele amassa muito fácil, tá bom? E aí, né... E mesmo assim, não tá muito bom ainda, gente. Mas, eu vou aproveitar aqui esse arame mesmo, tá? Mas, já fica a dica pra não comprar esse arame. Parece um cabelinho de tão fininho. Então, não vale a pena comprar ele. Tem que comprar mais grosso. Ó, agora, eu vou pegar aqui o óculos e vou dar um pontinho aqui desse lado. Ó, gente, vou dar outro pontinho aqui no meio, na parte de cima, ó. É só um nozinho, gente, que eu faço, ó. Tá? Ó, e ele já fica seguro, fica no lugar. Agora, eu vou passar cola quente aqui. Antes da gente colar o cabelinho, eu peguei aqui, gente, um pedaço de renda, tal. Mais ou menos aqui, gente, do tamanho de um palmo. E aí, a gente vai alinhavar, que a gente vai fazer um detalhezinho ali no pescoço. A gente vem aqui, ó, fecha. Aqui, aqui. 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 Vamos passar cola. Vamos colar já a cabeça aqui da vovó. Enquanto vai secando aqui, gente, a cabeça, eu tô segurando, ó, eu vou passar cola quente aqui no... Na parte de cima do cabelo. E a gente já vai colar o coque. Agora, eu vou passar uma rendinha aqui, pessoal. Na barra da... Da manguinha, né, da blusa. Bom, então, aqui, com a vovó, gente, pronta, nós vamos pegar os bracinhos. Lembrando que o dedão é pra cima, tá? Ó, a gente posiciona aqui antes pra gente ver mais ou menos aonde que a gente vai colar, ó. Porque ela vai colar assim, né? Então, ó, que eu já quero colocar os dois bracinhos ao mesmo tempo. Passo cola quente lá atrás, eu vou passar cola quente aqui, ó. Gente, tente não colocar, assim, um bracinho muito reto aqui, porque senão o seu guarda-chuvinha vai ter que ser muito grande, né? Então, o bracinho dela vai subir, o guarda-chuva vai ter que ficar alto. Então, como eu coloquei aqui, ó, o bracinho mais posicionado pra baixo, vai ser mais prático de tá fazendo aqui o guarda-chuvinha. Agora, vamos começar a fazer o guarda-chuva. Nós vamos precisar de um círculo de 12 centímetros. E eu peguei aqui um palito de bambu, tá? Eu pintei aqui a pontinha dele. Na verdade, ele já tava pintado, né? Porque eu uso ele pra fazer umas marcações aqui de tinta. Então, eu vou utilizar ele aqui mesmo, ó. Fiz um furinho no centro aqui do círculo, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E nós vamos posicionar assim, ó. Passando uma gotinha de cola. Eu vou colar aqui, ó, os dois lados. Eu venho e puxo esse lado aqui. Uma gotinha de cola aqui desse lado. Se você quiser colocar uma rendinha na borda aqui do tecido, né, gente, do guarda-chuva, vai ficar bem bonitinho. Aqui você vai colando, vai formando as preguinhas. Né? Tem que ter bastante paciência aqui, ó, nessa parte. Pra ficar bonitinho. Ó, agora aqui, a gente vai vir e vamos colar a mãozinha dela ali, ó. Eu acho que eu vou tirar um pedacinho daqui desse cabo. Eu utilizo aqui o alicate pra fazer isso. Ó, gente, já vou passar aqui um pouquinho de cola quente aqui, ó, nas duas mãozinhas. Ó, posiciona na mesa pra fazer isso. E cola. Vou passar cola quente aqui. Na barrinha aqui, gente, só pra fazer um detalhezinho. Se você quiser franzir a rentinha, aqui uma fita. Agora eu vou colocar aqui um lacinho. Aqui, ó, no nosso guarda-chuvinha. Eu tenho esse cordãozinho aqui de pérola, gente, que eu vou colocar aqui também, ó. Em volta do coque dela. Olha, isso daqui dá pra fazer um colarzinho nela também, que fica legal. Colocar aqui no pescocinho, aqui também. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri